Música Sejam bem-vindos a mais um programa Questionamento Jurídico, o seu programa semanal com os principais temas do direito na atualidade. Acessem o nosso site www.bcctelevision.com e confiram lá os nossos conteúdos, tem muito conteúdo interessante na área da política, da economia, do entretenimento, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o tema de hoje é a desconsideração da personalidade jurídica, o que significa esse instituto, como está pautado no Código de Processo Civil, qual o impacto na recente reforma trabalhista, E para conhecermos um pouco mais o instituto, eu converso com o professor e advogado, doutor Renato Oliveira Batista. Doutor Renato, obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço, doutor Marcelo. E eu já começo falando dessa desconsideração da personalidade jurídica, qual que é o propósito? A desconsideração da personalidade jurídica é uma ferramenta de efetivação do poder judiciário. Das decisões do poder judiciário. Hoje, quando falamos da desconsideração, se vê esse instituto como aquela ferramenta de alcance da satisfação do credor. É aquele credor que propõe uma ação porque o seu devedor, no âmbito daquela relação jurídica extra-processual, não satisfez a sua obrigação. E esse credor é obrigado a propor uma ação para ver a satisfação do seu crédito. E a desconsideração vai constituir especificamente naquela ferramenta de que, quando o devedor não salda aquele débito, não quita a sua obrigação ainda judicialmente, Então, entra esse instituto para trazer a satisfação efetivamente da sentença. Observe que, doutor Marcelo, a sentença propriamente dita, dependendo dos casos, sentença que obriga a pagar, Ela, por si só, não traz uma satisfação. O credor tem a decisão em seu favor, tem o documento, em outras palavras, tem o papel que constitui, que o Estado lhe dá o direito. No entanto, a efetivação, que é o dinheiro no bolso que o credor... É o famoso ganhou, mas não levou. Pronto, exatamente. Ele está com a sentença, ele ganhou, mas não levou. Ele não levou. Então, onde está a efetivação nesse ponto? E a desconsideração, doutor Marcelo, entra justamente nesse sentido, para ampliar essa busca da satisfação, para que a sentença se torne efetiva propriamente. E quem são as pessoas que podem ser alcançadas por essa desconsideração? Excelente pergunta, doutor Marcelo, porque quando falamos da desconsideração, a gente vincula essencialmente, ou inicialmente, ao direito empresarial. Então, pensamos aí na pessoa jurídica, numa empresa sendo processada judicialmente para pagar. Quando se afasta pela desconsideração da personalidade jurídica, esta sociedade, esta empresa, então, quem está sendo alcançado vai ser propriamente o sócio desta empresa. Se não estivermos falando de uma sociedade, pode ser alcançado também aquele titular de uma pessoa jurídica. Hoje, pelo Código Civil, nós temos um rol lá, para os alunos iniciantes do direito, lá do artigo 44 do Código Civil, que demonstra o rol de pessoas jurídicas. Dentre elas, a chamada EIRELI, uma nova modalidade. E na EIRELI, nós não temos sócios, temos apenas o titular. É aquela figura do empresário que exerce a sua atividade empresarial, só que em nome de uma pessoa jurídica. Então, este titular, em primeiro momento, não vai ter o seu patrimônio expropriado. Na verdade, o patrimônio que será objeto de uma execução vai ser o da pessoa jurídica EIRELI, embora seja um empresário de responsabilidade limitada. Ele exerce a sua atividade individual, mas não em nome próprio, em nome alheio, que seria no nome de uma pessoa jurídica. Então, nós teríamos o sócio da sociedade, pessoa jurídica, teríamos o EIRELI, o titular da EIRELI, e também, doutor Marcelo, até alcançando, por que não, um diretor de uma entidade sem fins lucrativos. É possível que um titular, um diretor de uma entidade como essa, também tenha os seus bens alcançados pela desconsideração da personalidade jurídica. Agora, doutor, de alguma forma, a desconsideração, ela fere a teoria da autonomia privada, porque, na verdade, o Instituto visa um alargamento, na verdade, na satisfação do interesse do credor, um determinado alargamento em algumas situações em específico. E sobre o ponto de vista da teoria da autonomia privada, no caso aí, em se tratando dessas pessoas jurídicas, como é que fica essa relação? Perfeitamente. Observamos uma relativização desse princípio da autonomia patrimonial. não há mais um caráter absoluto. A pessoa que detém personalidade, sujeito de direitos, hoje já não tem mais, por absoluto, ou por absoluta, a autonomia do seu patrimônio. Se se enquadrar no inadimplemento com os requisitos que a lei estabelece, então haverá necessariamente aí uma condição de relativização. A desconsideração da personalidade jurídica vem afastar essa condição absoluta desse princípio. Porque senão seria uma situação quase que leonina e que você, o credor, ficaria refém, na verdade, de uma artimanha do devedor no sentido de constituir essa ou aquela pessoa jurídica. Sem dúvida nenhuma. Um dos requisitos que são apontados para afastar essa autonomia patrimonial é justamente esse abuso da personalidade. Desviar a finalidade da empresa, ou seja, apor uma empresa de forma fictícia para desviar, desvirtuar bens, confundir o patrimônio. São esses dois requisitos que traz lá o abuso da personalidade para que se configure a desconsideração. E existem teorias aplicáveis a depender do ramo em que se desenvolve o litígio? Esse assunto, doutor, é bastante interessante. A doutrina traz, dentre as teorias, duas teorias que são principais. Uma que nós chamamos de teoria maior, que é a teoria onde traz o que nós estávamos falando anteriormente, a condição de se provar no processo que o devedor abusou da personalidade. E como é que se traz esse caráter probatório? Demonstrando para o juízo, processualmente, que houve um desvio da finalidade daquela empresa ou que houve uma confusão patrimonial. A confusão patrimonial, por exemplo, ocorre muito com o microempresário, a empresa de pequeno porte. É aquele empresário que traz a conta de luz, a conta do condomínio, da casa dele, e aí ele faz o pagamento dessas contas pessoais com o cheque, usando, usufruindo do valor, do dinheiro que a empresa tem. É aquele empresário que compra um veículo, por exemplo, doutor Marcelo, para uso próprio dele e da sua família em nome da sociedade, em nome da empresa, em nome da pessoa jurídica. Então, percebe a confusão patrimonial numa condição de execução. Há, de fato, uma demonstração, neste caso, de um desvio de finalidade e a confusão do patrimônio. Não se sabe ao certo se determinado patrimônio é do empresário ou se é da pessoa jurídica. Muitas vezes, independente de má fé, às vezes por desconhecimento de questões práticas, eu sou do interior, é muito comum. O comerciante eu recebo no bolso esquerdo e gasto com o bolso direito. Mas, assim, o que é da empresa, o que é gastos de pessoa física, da pessoa dele física, ali existe essa confusão patrimonial. Sem dúvida nenhuma. Dr. Marcelo, você usou aqui a expressão mais evidente, que é até por desconhecimento. Então, ele abre a sua empresinha, está lá exercendo a sua atividade e até porque o governo simplifica a escrituração contábil. Então, isso até permite, incentiva que, dá um incentivo nesta condição de permitir que ele acabe confundindo o patrimônio. Ele não sabe ao certo, que não sabe ao certo. Na verdade, ele entende que tudo é dele. Então, ele não precisa manter uma escrituração, o que é da empresa, é da empresa, o que é dele separadamente. Então, ele acaba fazendo essa confusão e isso permite, abre margem para que, numa eventual execução da pessoa jurídica, o seu patrimônio fique em risco. Através, aí é uma questão probatória, através de perícias, enfim. Essa situação aflorará dentro do processo. Perfeitamente. Lembrando que a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual. Ou seja, ele se dá no processo judicial. Fora do âmbito judicial, não é que se falar na desconsideração. Nós falamos nesse instituto dentro do processo. Perfeito. Doutor, nós iremos a um rápido intervalo e, em breve, retornaremos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico. Não saiam daí. Até já. E aí E aí E aí E aí E境 E aí Olá, eu sou o Léo Noronha, coach de executivos, e esse é o nosso Minuto Performance. Nossa dica de hoje é sobre a produtividade no trabalho. Você está atingindo os índices de produtividade que gostaria? Se não está, algumas atitudes podem estar sabotando você. Já pensou sobre isso? Você precisa conhecer um pouco sobre si mesmo, conhecer seus hábitos e o que te prejudica alcançar o seu objetivo. Conheça alguns dos fatores que explicam claramente como alguém pode não ser produtivo em seu local de trabalho. Primeira dica, a falta de sono. Você sabia que a falta de sono adequado faz com que seja muito difícil se manter atento? Sabia também que é importante sempre ter uma atitude positiva? Ou seja, ser feliz e se manter positivo e otimista no trabalho aumenta em muito a sua produtividade. A falta de exercícios também pode te prejudicar. Ou seja, fazer um pouco de exercício físico antes de ir trabalhar diariamente, ou até durante a pausa do almoço, melhorem muito a sua produtividade. Entre outras mudanças de hábitos, mudanças comportamentais. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você se torne cada vez mais produtivo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá pessoal! Eu sou o Dr. Leonardo Lopes, sou médico geriatra. Queria conversar com vocês sobre a importância de uma especialidade médica voltada para o envelhecimento, para o atendimento das pessoas idosas. É bastante diferente do que um atendimento clínico geral, como vocês conhecem. Na geriatria, a gente tem preocupações no cuidado com os pacientes bastante diferentes do que com o atendimento de um adulto. Vocês vão ver que é muito mais frequente que aconteçam problemas de memória, pessoas que têm problemas com o uso de certos medicamentos, chance da pessoa ter quedas, problemas relacionados com incontinência urinária, muito frequente pessoas que têm depressão. E todos esses fatores, eles estão relacionados com as doenças, com os problemas de saúde e com a prevenção que a gente tem que fazer. Então, ficar bem atento, porque o atendimento da pessoa idosa não é somente o atendimento de um adulto que está com mais anos. Ele é um atendimento especializado. Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico. Hoje, com o tema Desconsideração da Personalidade Jurídica. O nosso convidado é o doutor Renato Oliveira Batista. Doutor Renato, da decisão que acolhe a desconsideração da personalidade jurídica, cabe algum recurso? Que tipo de recurso? Cabe sim, cabe recurso, doutor Marcelo. Tanto da decisão que acolhe, quanto aquela decisão que rejeita a desconsideração da personalidade jurídica, se nós estivermos falando no âmbito do processo civil, então nós teremos lá uma decisão interlocutória. Então, por quê? Porque a desconsideração da personalidade entrou no recente Código de Processo Civil como um incidente processual, como intervenção de terceiros. Então, daquela decisão que resolver afastar ou acolher essa desconsideração, vai caber o recurso agravo de instrumento. E aí o cuidado que nós temos que ter é com relação à desconsideração no processo do trabalho. Que das decisões interlocutórias no processo do trabalho, não se fala aí no chamado agravo de instrumento. Nós vamos ter somente na fase de execução, a possibilidade de interpor um recurso, se houver uma discussão com relação à decisão da desconsideração da personalidade jurídica. E aí o recurso que se aplica lá no processo do trabalho é o agravo de petição. Então, somente na fase de execução é que vai se discutir em grau de recurso eventual discussão da desconsideração da personalidade jurídica. Então, tem que se ater a essas diferenças, a depender da área. É o cuidado, justamente. Até porque, doutor, no processo do trabalho, nós aplicamos o processo civil naquilo que não é diverso. Correto. Doutor, o novo Código de Processo Civil de 2015 trouxe algumas inovações no que toca o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Quais foram essas inovações e qual é o impacto na prática dessas inovações? Perfeito. Na resposta anterior, nós acabamos também já falando um pouco disso, doutor Marcelo. E é interessante porque a desconsideração é um instituto que vem sendo utilizado com tamanha repercussão, que coube ao legislador trazer esse instituto para o processo civil como norma positivada. Então, nós temos lá como uma espécie de intervenção de terceiro, como um incidente processual. Ele apresenta-se como um incidente processual, tendo até uma evolução que advém da jurisprudência, considerando-se agora a desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa. Inversa. Porque, num primeiro momento, pensava-se, não, a empresa, na verdade, está a transferir patrimônio para a pessoa física. Essa modalidade inversa vem para... Vem para afastar a personalidade da pessoa física para cobrar da pessoa jurídica. E, modéstia à parte, eu achei de extrema relevância, de extrema importância. Percebam o seguinte, num processo em que se discute a execução de alimentos, está se executando um pai ou uma mãe que não paga alimentos, e este não paga porque, presumidamente, se diz não ter patrimônio em seu nome, mas ele tem uma atividade empresarial, tem uma empresa, é sócio de uma empresa. Então, neste caso, é possível afastar essa pessoa natural, essa pessoa alimentante, para cobrar a dívida de alimentos da empresa. Porque aí a suposta confusão patrimonial, ela vem em prol da pessoa jurídica e em detrimento dessa pessoa física, do sócio, enfim. Aqui também. Muito bem. E, doutor, mas fere algum princípio, essa inversão, ela fere algum princípio da empresa? Aí a discussão que nós temos, doutrinária, é justamente pensando se, até onde, até onde é possível que essa desconsideração da personalidade jurídica inversa, ela tem efetividade sem trazer maiores prejuízos. Porque, ao mesmo tempo que pensamos numa satisfação do credor diretamente, quando se fala da teoria na modalidade inversa, nós temos um princípio, por exemplo, constitucional, que é o princípio da função social da propriedade, que acaba sendo posto em xeque nessa condição. Porque imaginemos uma situação em que a empresa, que tem dois, três sócios, agora tem o seu patrimônio expropriado em face de uma dívida de um dos sócios. Então, de repente, a empresa sofre um bloqueio judicial da sua conta corrente, da conta em que estava o dinheiro daqueles funcionários daquela empresa, do salário daqueles funcionários, e agora está bloqueada em razão de uma dívida de um sócio. Então, há um prejuízo em tese aí, que deve ser discutido e deve ser bastante ponderado. Por quê? Porque nós temos um princípio da função social da empresa, que é fomentar a economia, que é trazer a empregabilidade. E estes empregados, esta empresa, dependendo do caso, poderá ficar prejudicada nesse sentido. Então, por isso nós dizemos que pode haver aí um confronto com alguns princípios da empresa. Perfeito. Sobre o ponto de vista da efetividade do Instituto, qual o efeito que a norma atribui? Pois é, excelente pergunta também, doutor Marcelo. Quando nós falamos da efetividade, o efeito que pode trazer uma desconsideração da personalidade jurídica é um efeito retroativo, que nós, no direito, dizemos no latim, ex tunc. É um efeito que retroage. Então, se o juízo acolhe a desconsideração da personalidade jurídica nesta data de hoje, por exemplo, o efeito é um efeito retroativo. Isso quer dizer o quê? Que se o devedor sócio, vamos voltar aí, aquele que agora se afigura no processo para responder em face daquela dívida da empresa. Se ele dilapidou um determinado patrimônio, já até vislumbrando uma eventual desconsideração, então é possível que aquela alienação que ele fez do patrimônio seja objeto de nulidade para satisfazer a dívida deste credor. É, que estudo. Ele vai retroagir perfeitamente. Ou seja, a norma, ela tem... Tem, é o que a gente volta a dizer, ela tem uma efetividade. O objetivo dela é fazer com que o credor que buscou a tutela jurisdicional, que foi ao judiciário, que clamou pelo judiciário para uma resposta em relação àquele negócio jurídico, ele tenha a efetividade... A satisfação do seu crédito. Doutor, a reforma trabalhista, recentemente aprovada, a reforma tratou da desconsideração da personalidade jurídica, como que o Instituto está posicionado na reforma? Olha só, tivemos também aí uma inovação no direito do trabalho na norma prática. A lei 13.467, recentemente aprovada, a reforma trabalhista, no aspecto processual também, aproveitou, o legislador aproveitou, de forma até sábia nesse sentido, para abarcar, para trazer como norma positivada o Instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Então, lá no artigo 855-A da lei 13.467, que é a lei que traz a reforma, modifica, esse artigo 855 agora está lá na CLT. E ele traz como incidente também a desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos moldes do processo civil, porque já se permitia a utilização. Existe uma instrução normativa, a instrução normativa 39 do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, em que as normas de desconsideração que foram estabelecidas no Código de Processo Civil já eram aplicáveis no processo do trabalho e agora, efetivamente, nós temos aí um instituto dentro da CLT com as suas particularidades, suas particularidades do processo do trabalho. Então, pensamos aí que foi uma condição bastante importante e aí salutar dizer também, doutor Marcelo, que a teoria que é aplicável na Justiça do Trabalho é uma teoria que nós chamamos de teoria menor ou teoria tropicalizada. Falamos há pouco da teoria maior, e isso, a teoria maior é uma teoria americana que foi estabelecida condicionando aí alguns requisitos e a teoria menor, ela tem um caráter mais prático ainda. Por quê? Porque na teoria menor, basta apenas o credor, no processo, provar o inadimplemento do devedor. Então, não precisa provar a chamada confusão patrimonial, desvio de finalidade, não. Provou o inadimplemento que já está dentro dos autos. Já está configurado nos autos. Então, inclusive, a prática trabalhista, o juízo de ofício já faz a desconsideração, não há nem um pedido do reclamante, e isso tem um sentido. O sentido é porque o reclamante, o empregado, é tido na Justiça do Trabalho, no direito do trabalho, como hipossuficiente. É a pessoa mais frágil. Imaginemos como é que um empregado, numa fase de execução, está executando a empresa. Como é que ele vai entrar lá na empresa para buscar provas de um desvio de finalidade, de um abuso da personalidade? Ele não consegue fazer isso, ele é hipossuficiente. E aí, nesse sentido, a legislação do trabalho vem dar um amparo maior agora. Foi um importante avanço, então. O Instituto foi muito privilegiado dentro da reforma. Nesse ponto, sim, com certeza. Muito bem. E, infelizmente, chegamos ao final de mais um programa questionamento jurídico. Eu quero imensamente agradecer, doutor Renato, pela presença, pelos ensinamentos aqui conosco. Satisfação nossa e sucesso. Muito obrigado. E continue com a gente, www.bcctelevision.com. Tchau. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto